Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Já de casa, vamos a mais um vídeo? Você tem valor. No nosso vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um tema de vídeo que foi escolhido por você. Eu recebi há alguns dias essa mensagem que eu vou ler agora. Faz um vídeo sobre a importância do seu cônjuge. O problema de muitos casais é esse. Prioridade aos amigos, cachorros, vizinhos e a família fica sempre por último. Então, eu gostaria muito de fazer esse vídeo para os maridos. Mas, como eu acredito que poucos maridos assistem o nosso canal, o nosso vídeo é para você, amiga, que é esposa ou que ainda não é casada. Mas eu quero te dizer que você tem valor. Mesmo que você ainda não tenha casado e que você seja jovem, solteira, esse vídeo também é para você. Eu quero começar lendo em Provérbios 31. Mulher virtuosa, quem achará o seu valor muito excede o de rubis? O que esse versículo está dizendo para você? O que ele diz para você quando você lê ele? Ou se você ainda não conhecia. O seu valor excede ao de rubis. Rubi é uma joia bem preciosa. E a palavra de Deus nos diz que nós, mulheres virtuosas, temos um valor que é maior do que o de rubis. Você já se sentiu assim? Valorizada? Importante? Preciosa? Se você nunca se sentiu assim, eu venho hoje te convidar a se sentir valorizada. Eu vou citar três exemplos de situações que nós, mulheres, vivenciamos. Primeira situação, é uma mulher que é casada e o marido maltrata ela. O que você talvez diga? Ah, mas ele me maltrata muito. Ele fala palavras que me machucam. Ele faz coisas que me maltratam. Ele não me valoriza. Eu não tenho valor para ele. O segundo exemplo é de uma filha que não é valorizada pelos pais. Meus pais não gostam de mim. Eles me maltratam com palavras. Eles dizem que eu sou feia, que eu sou gorda, que eu não presto, que eu nunca vou ter nada na vida, que eu não tenho futuro. Eu não tenho valor. A outra é de uma mulher que foi abandonada pelo esposo. E ela diz assim? Ele não me quer mais. Ele não me ama. Ele me trocou por outra mulher. Eu não tenho valor. Essas três situações, elas são bem conhecidas por mim e por você. Nós todos os dias cruzamos com mulheres que passam por essas três situações. Ou talvez você mesma passe por uma dessas três situações. Talvez você foi abandonada pelo seu esposo. Ou o seu esposo lhe maltrata dentro de casa, estando com você. Ou você é a filha que o pai e a mãe infelizmente não valorizam. Mas eu quero te dizer hoje que você tem valor. Que você é importante pra Deus. Que você é preciosa pra Ele. E que você precisa acreditar nisso. Não sou eu que vou te dizer que você é importante. Mas é o Senhor que te diz hoje que você é importante. E que você tem muito valor. Que você é especial. E não importa o que o homem diga, o que sua mãe diga, o que o seu pai diga, o que alguém diz pra você, o que o seu patrão diga pra você. Não importa pra Deus. O que importa é que você é importante pra Ele. Se o teu marido, ele não te dá valor. Ah, eu vou deixar meu marido, carinho? Não. Mas você precisa se valorizar. Você precisa se amar. Porque a partir do momento que eu me amo, que eu acredito que Deus me ama, não importa o que digam. Não importa o que falem. Não importa se vai me maltratar, se vai me machucar. Porque eu tenho uma certeza. Eu sou amada por Deus. Ele me valoriza. Ele deu o seu único filho, Jesus Cristo. Pra morrer por mim. E Jesus não ficou morto. Ele ressuscitou. Pra que eu tivesse vida. E vida e abundância. Então, eu tenho valor pra Deus. Você pode dizer isso? Eu tenho valor pra Deus. Eu sou importante pra Deus. Eu sou preciosa pra Deus. Você precisa acreditar. Você precisa guardar no seu coração essa palavra. Porque a partir do momento que você acreditar que você é importante pra Deus. Tudo que falarem que seja contra isso. Não vai lhe ferir. Não vai lhe maltratar. Talvez, alguém disse pra você que você não ia dar em nada. Que você não tinha futuro. Que você ia ser sempre esse zero à esquerda. Mas Deus, Ele te diz que você é valiosa. Que você é importante. E Ele não quer te ver triste. Deus, Ele não quer te ver caída, batida, chorando. Amargurada, oprimida. Desprezada, humilhada. Deus, Ele quer ter o prazer de te chamar de filha. E Deus, como teu Pai, Ele jamais vai te humilhar, te maltratar, te abusar. Então, você precisa receber Jesus como seu Salvador. Se você não tem ainda Ele como seu Pai, eu te convido hoje. Agora mesmo, onde você está, você orar, você fechar seus olhos. E você dizer, Senhor Jesus, eu quero ser importante. Eu quero me sentir amada. Eu quero me sentir valorizada. Eu não me sinto assim. Mas eu quero ser valorizada. Eu quero me sentir feliz. Eu quero sorrir de verdade. Se você quer isso pra sua vida e você não tem até hoje. Deus, Ele está te esperando de braços abertos. Ele quer ser teu Pai. Ser teu amigo. Ser teu ajudador. E seu esposo, Deus pode transformar o caráter desse homem. Deus pode transformar esse homem que é grosseiro com você, em um homem que vai cuidar de você. Em um homem que vai ser teu parceiro, que vai ser teu amigo. Deus, Ele tem o poder de transformar esse homem. Então, para de chorar. Levanta a cabeça. Não pense em deixar teu marido. Não. Coloca o teu marido debaixo do teu joelho. Ora por ele. Clama pela tua família. Senhor, mas o meu pai e a minha mãe não me dão valor. Ora pelo teu pai e pela tua mãe. Ah, mas eles valorizam todo mundo lá fora e não me valorizam. Ora pelo teu pai e pela tua mãe. Ora pelo teu esposo. Ora pelos teus filhos, eles estão te maltratando. Ora por eles. Entrega nas mãos do Senhor e levanta a cabeça, mulher. Levanta a cabeça, jovem. Porque Deus, Ele te ama. E o amor de Deus por você, Ele é incondicional. Não importa se você errar, se você cair de novo, se você pecar, Ele vai continuar te amando. Amando de braços abertos. Porque você é valiosa pra Deus. Você é importante pra Deus. Então você precisa acreditar nisso. Não importa se teu marido não te valoriza. Se ele valoriza quem tá lá fora. Se valorize você. Tem coisa que nós não podemos fazer pelo outro. Eu não posso mudar o caráter do meu marido. Mas eu tenho certeza que eu posso mudar algo que tá me machucando. Eu posso pedir ao Senhor que mude aquilo que tá no meu coração. Que tá me ferindo, que tá me fazendo chorar. Se você tá vivendo uma vida de sofrimento, de choro, de lágrima. Eu quero te dizer uma coisa. Marido nenhum. Homem nenhum. Ele vai gostar de estar perto de uma mulher que vive chorando. Vive reclamando. Vive pelos cantos de cara feia. Então esse é um passo. Pra você se transformar. Pra você se sentir valorizada. Levante a cabeça. Sorria. Olhe pro céu e veja que Deus está além dos teus problemas. Além das tuas dificuldades. Deus, Ele está no controle da tua vida. Se seu marido saiu de casa. Se ele lhe deixou pra outra mulher. Continue orando por você. Levante a cabeça. Use seu Facebook. Pra mostrar que você está bem. Que você está feliz. Não fique botando indireta pra ele. Ou pra mulher que tá com ele. Que não vai adiantar nada. Não vai resolver teu problema. Deus é o único que pode resolver os meus problemas. E os teus problemas. Mas o que eu quero te dizer hoje. É que você tem valor. Por isso se valorize. Se valorize diante de Deus. E diante daqueles que estão ao teu redor. Se alguém está te vendo chorando. Cabisbaixo. Reclamando. Mude hoje de atitude. Levante a cabeça. Sorria. Tome um banho. Se vista. Se perfume. Se arrume. E lembre sempre. Eu tenho valor pra Deus. Diga pra você mesma. Eu sou amada por Deus. Eu sou preciosa. Não importa o que digam. Eu tenho valor. Porque Deus. Ele tá comigo. Deus. Ele tá cuidando de mim. Deus está salando as minhas feridas. Pense nisso hoje. E não esqueça. Você tem valor. Você é preciosa. Se alguém tá te maltratando. Te machucando. Não deixe que entre pro teu coração essa tristeza. Repreenda. Diga assim. Em nome de Jesus. Eu não vou ficar triste por isso. Eu vou sorrir. Porque o meu Deus tá cuidando de tudo. E eu vou sempre lembrar. Que eu sou preciosa. Lembre disso. Você é preciosa. Você é importante. E ore por aqueles que te perseguem. Se alguém te persegue. Ore por essa pessoa. Não queira revidar com palavras. Não queira revidar com indiretas no Facebook. Talvez. Mas lembre. Você é importante pra Deus. Você é princesa do Senhor. Então se comporte como uma princesa. Se valorize. Que quem está perto de você. Vai ver você se amando. E vai também valorizar. Não corra atrás de ninguém. Fique no seu canto. Ore. Entregue nas mãos do Senhor. Que no momento certo. Deus tem o poder de transformar a vida desse homem. E ele vem até você. Te pedir perdão. Até te pedir em casamento. Dizer assim. Olha. Eu reconheço que errei. Eu fiz errado com você. Me perdoe. Vamos casar. Mas primeiro. Você vai ter que se valorizar. Primeiro. Deus quer te ensinar a se amar. Primeiro você vai se amar. Se valorizar. Aí depois as pessoas vão ver. A transformação de Deus na tua vida. E vão também te amar e te valorizar. E se alguém não te amar e te valorizar até o final. Não tem problema. Não tem problema. Deus. Ele te ama. E ele cuida de você. E ele cuida do teu coração. Ele cuida da tua família. Ele cuida de tudo. E ele não vai deixar faltar nada no teu lar. Porque você é preciosa pra ele. E ele tá cuidando de tudo. Então você descanse no Senhor. Acaba o teu coraçãozinho essa tarde. Essa noite. Essa madrugada. Calma o teu coração. E confia no Senhor. Porque ele vai fazer aquilo que você não pode fazer. Que Deus te abençoe. Abençoe a tua casa. Abençoe a tua vida. Em nome de Jesus. A paz do Senhor. E até o nosso próximo vídeo. O que Deus te abençoe. Mabe. Eu fico no Senhor. Obrigado.